Estou ok, estou ok Odei, odei Estou ok, estou ok Odei, odei Estou ok, mano Não, 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 não Estou ok, mano Apesar dos mambos Estou ok, mano Não, 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 não Estou ok, odei Ok, ok O meu cota fugiu Amor nele coexistiu Deixou a família de lado E como a puta fugiu E as pessoas querem saber o que eu sinto Quando lhes digo não minto Quero pegar num taco e lhe bater Para nunca mais poder correr Minha cota diz não sabes o que estás a fazer Não sabes o que vai acontecer Houve cota e se não vais perder a razão Que levanta-me ao contra as partes que servem uma adição Eu não quero isso para a minha vida Espero que o divórcio seja a situação resolvida Estou ok, mano Não, 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 não Estou ok, mano Apesar dos mambos Estou ok, mano Não, 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 não Estou ok, odeio Ok, ok Isto agora é o meu emprego Porque não consigo encontrar emprego Apesar de eu não ver como emprego Mas impede-me de não lebrego Cinco meses a dormir na sala E há problemas aqui a bala A gente já nem se fala Sentimentos e terrados na bala A forma que me contaram como foi encontrado Num quarto sozinho tinha-se enforcado Como o chão dos meus pés tivesse tirado Me encontrei num buraco do meu passado Como foi assim? Como não vi? Como eu não percebi? Onde ele estava a ir? Nunca mais ia vir Estou ok, mano Não, não, não Estou ok, mano Apesar dos mambos Estou ok, mano Não, não, não Estou ok Onde? Ok, ok Estou ok, estou ok Odei, odei Estou ok, estou ok Odei, odei Minha n****, quando eu estou aqui Eles sabem que eu não me sinto medo Mas as coisas estão na mente Às vezes não fazem sentido Excusa, mas francês não sei falar Mesmo assim vou atirar Sabotei para não suer Põe na prata, é para te matar Estou ok, estou ok Odei, odei Estou ok, estou ok Odei, odei Odei, odei Simpe ilegere E vem E tem E tem E E E E E E Legenda Adriana Zanotto